Minha amiga do Vídeo Imigrante de um Brasileiro Mais um vídeo aqui falando sobre o Tacógrafo, cartão tacógrafo Esse é o último vídeo Vamos fechar com as 9 horas de pausa Olha aí ó Estamos com 8 horas e 31 minutos de condução Já podemos parar porque Esse trecho aqui eu não conheço É a primeira vez que eu estou fazendo Então eu não sei se Aí pela frente tem Alguma área de serviço legal Que dê pra gente parar Então a próxima área de serviço Que eu já tenho aqui em vista Eu já vou parar e vou Encerrar aqui o cartão Tacógrafo, o tacógrafo É, vou encerrar a jornada de hoje Finalizando com 8 horas Vai dar 8 horas e 36 minutos Mais ou menos Você não precisa fechar com as 9 horas redondas Porque às vezes você está num lugar Que você não conhece Não sabe se tem alguma parada Aí você vai passar perto, né Então aqui já estamos já no horário Vamos entrar pra área de serviço Vamos fazer a pausa das 9 horas Encerrando a jornada de hoje Pois é pessoal Aconteceu o que eu não queria que acontecesse Cheguei lá na área de serviço Já não tinha mais lugar para parar Então eu tive que prosseguir E parei aqui na Numa área Fora aqui da Da estrada Aqui na França não tem problema Estacionar Na beira da pista Desde que não esteja atrapalhando E Vou mostrar pra vocês aqui Eu fiz 8 horas e 46 minutos De condução 8 horas e 46 minutos De condução 596 quilômetros Essa barra verde é toda A parte da condução Agora como eu vou fazer a pausa Isso aqui vai ficar Todo verde também Quando completar as 9 horas de pausa É assim que funciona Então vocês nunca que deixa Deixa chegar Ao máximo E olha que eu não deixei chegar ao máximo 8 horas Quando estava aí com 8 horas Eu já estava procurando local para parar E mesmo assim Acabei ficando na mão Agora são É Meia noite 58 Uma hora da manhã Então A galera que tinha que parar Já parou né E Aí quem Chega por último Fica a ver Navios Então vamos lá Vou mostrar pra vocês aqui É Estou com um tacógrafo Deixa eu ver aqui Esse tacógrafo Ele está meio apagado Isso não está legal Muito bem pessoal Aqui ó É O que eu vou fazer Como eu já estou com 9 horas 8 horas e pouco De condução 8 horas e 46 Então Vou dar a pausa Vou colocar em pausa Vou encerrar minha jornada de hoje Né Esse aqui Como eu estou em outro caminhão Né Mudei de empresa Então É bom que vocês já vejam O tacógrafo é outro Totalmente diferente Dos outros Dos outros vídeos que eu fiz Mas o procedimento É o mesmo Vocês podem ver aqui O íconezinho Do martelinho É O ícone do cartão A A Quilometragem total Do 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 caminhão E Aqui É onde Eu Faço o processo De encerramento Então Eu vou aqui É Entrada de condutor No meu caso Eu sou o condutor 1 Meu cartão está aqui dentro Condutor 1 E Eu vou Fazer a Saída Entrada Cadê 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 Entrada de condutor 1 Ok País de início Eu já dei início Que foi na França Agora eu vou encerrar Novamente Na França Quer dizer Quer dizer Eu dei início Na Espanha Vou finalizar Na França O íconezinho Da França Já está aqui Ok Entrada gravada Finalizado Aí você volta Na setinha Para poder voltar O painel Como esse tacógrafo Que ele não Ele não muda Não muda o ícone Sozinho Você vem aqui Você vem aqui Você mesmo muda Você mesmo muda Vem no No condutor 1 E aperta Rapidinho Ele já muda Está vendo Você pode fazer Mudança Se você apertar Com Apertar E deixar Pressionado Ele vai jogar O seu cartão Para fora Aí vai Vai complicar O seu cartão Tá certo Você não pode Tirar o cartão Em momento algum Tá certo Então aqui Nós encerramos A pausa de hoje Encerramos A jornada de hoje Vou fazer 9 horas De pausa Vou dormir E retorno Amanhã Após as 9 horas De pausa É Encerrando Essa série De vídeos Que foram 3 vídeos Explicando Basicamente Como funciona O cartão Tacógrafo A configuração A forma De trabalhar Espero que tenha Ajudado Muitas Muitas Pessoas Que tem dúvida O pessoal Que está chegando Agora Fica com A dúvida Danada Com relação Ao cartão Tacógrafo E É normal E Agora Eu vou fazer Os vídeos Pela frente Mais uma série De vídeos Falando Sobre O Funcionamento Do aparelho Tacógrafo Do aparelho Funcionamento Do aparelho Porque Se você chega Se você chega Em Uma Blitz O policial Te pede O O Tiquet Do 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 aparelho Né O tiquet Do 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 veículo Com os dados Do veículo Seus dados Ele Ele Também Vem Aqui Coloca A gente Fala Chupa Cabra Deuses É um Pendrive Que ele Puxa Tira Todos Os dados Do Aparelho Então Eu vou Fazer o Vídeo Explicando Como Vocês Podem Fazer Isso Você Mesmo Tira Como Coloca A bobina Do papel No Aparelho Né Para Você Não Correr O Risco De Chegar Em Uma Fiscalização E Faltar O papel Lá Né Aí Vai Complicar A Situação Tá Bom Pessoal Aconteceu Um Um Imprevisto Aqui É Eu Acabei De dizer Logo No início Desse Víde Que Quando Está Chegando O horário De Você Parar De Fazer A Pausa Das Nove Horas Você Pode Parar Antes Bem Antes De Completar As Nove Horas E Para Que Você Encontre Uma Área De Serviço Um Local Apropriado Para Você Fazer A Pausa De Nove Horas E Disse Também Que Se Você Não Encontrar Essa Área De Serviço Que Muitas Vezes Principalmente Depois Das Seis Horas Da Tarde Principalmente No Trecho Da Alemanha Holanda Holanda Não Alemanha Uma Parte Da França Suíça Nesses Países Já É Mais Complicado De Você Arrumar Conseguir Local Alemanha Principalmente Conseguir Local Para Fazer Fazer Pausa Em Área De Serviço Depois Das Seis Da Tarde As Seis Da Tarde Começa Todo Parando Então Se Você Passou Por Volta De Nove Horas Da Noite Dez Horas Você Vai Encontrar Um Buraquinho Para Você Entrar Na Sorte Na Sorte Então O que Aconteceu Eu Entrei Numa Área Para Poder Estacionar E Não Achei Lugar Então Voltei Para Pista E Fiz O que Muitos Fazem E Já Me Disseram O que Pode Fazer Na Espanha Eu Fiz E Fui Multado Só Que Galinha Que Acompanha Pato Morre Afogado Então Vi Todo Mundo Parado Todo Mundo Fazendo Errado Fui Querer Fazer Errado Também Achei Uma Área Bem Afastada Da Pista Uma Área Até Grande E Entrei Foi Mais ou Menos Idêntico O que Aconteceu Na Espanha Achei Uma Área Aberta E Estacionei Ali Foi Meia Noite Meia Noite Pouco Eu Parei E Dormi A Minha Pausa Era Até As 10 Horas Da Manhã E Por Volta De Por Volta Não As Sete Horas No Prego Bateram Na Minha Porta Igual Zinho Que Aconteceu Na Espanha Tof 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 Pulei Da Cama Abri Costina Adivinha Quem É Adivinha Quem Era A Polícia É Já Abri A Janela Sabendo Que Ia Levar Outra Bronca E Que Ia Ter Que Pagar Uma Multa Abri A Janela Me Perguntou Em Francês Quanto Tempo Eu Ia Ficar Eu Já Sabia Que Eu Não Poderia Falar Que Eu Ia Ficar Mais Duas Horas Ali Não Já Estou Saí Tal 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 O Cara Na Viu Ali Eu Acho Que Ele Soltou Até Foguete Ah Esse Aí Eu Vou Deitar A Multa Nele Aqui Não Cara Aqui Na Polícia Francesa O Cara Foi Super Educado Tava O Policial E Uma Policial Um Homem Ou Uma Mulher E Os Dois Foram Super Atenciosos Comigo Me Disseram Que Não Poderia Parar Na Auto Estrada Mesmo Estando Afastado Ali Não Era O Local De Parar E Que Todos Que Estavam Parados Ali Também Iriam Ser Chamados E Mandou Eu Seguir A Frente Tinha Outra Área De Serviço Me Deu Ainda Bom Dia Me Desejou Ainda Um Bom Dia Eu Agradeci Fiquei Agradecido Até Por Não Levar Uma Multa E Arrumei As Coisas Rápido Reativei O Cartão Quebrei A Pausa Meu Cartão Agora Tá Sujo Se Tiver Uma Fiscalização Por Isso Me Parar Vai Ver Que Eu Quebrei A Pausa Das Nove Horas Então Com Esse Acontecido Eu Liguei Para O Meu Chefe O Nuno Muito Atencioso Totalmente Diferente De onde Eu Trabalhava E Expliquei Para Ele O Que Tinha acontecido Eu Tinha parado Fora Da Área De Serviço Que Que Não Tinha Lugar E Já Tava Na Hora De Parar E A Polícia Chegou E Me Colocou Para Andar Ele Me Disse Tira O Tiquet Você Tem a Opção De Tirar O Ticket Aqui Do Aparelho Tacógrafo Onde Ele Vai Te Dar Toda Toda A Lista Que Você Fez E Deixou De Fazer As Pausas Ele Me Deu Ticket Deixa eu ver Se eu mostro Para Vocês Onde Ele Está Não Está À Vista Não Está À Vista Está Aqui Então Ele Eu Tirei Esse Tiquet Esse Aqui Ele Vem Com a Maca Do Do Caminhão Né Então É Esse Tiquet E E Escrevi Atrás Que A Pausa Foi Interrompida Por Ordem De Autoridade De Autoridade Policial Por Ordem Policial Eu Quebrei A Pausa Se Acontecer De Eu Ser Parado Em Uma Blitz Eu Posso Apresentar Este Que Vai Depender Do Bom Senso Do Policial Acredito Que Se For Na Espanha Não Vai Adiantar Em Nada É Então Fica A Dica Nunca Siga A Cabeça Da Maioria Procure Se Informar Eu devia ter me informado Mais Fui ouvir Devia ter me informado Mais a respeito Dessas paradas Que tem Na Itália Também O pessoal Para muito Na beira Da estrada Né Faz Errado Contando Com a Sorte E Eu Dei Sorte De Ter Caído De Ter Se Chamado Por Policial Que Tem Noção Que Tem Monsenso Ele Simplesmente Poderia Ter Me Lascado Uma Muta Então Fica a Dica Para Vocês Não Parem Em Qualquer Lugar Na Europa Não Parem A Bira da Pista Mesmo Que Você Veja Gente Estacionado Parado Em Cima Da Grama Descanso Não Pare Procure Até Achar Um Espaço Se Tiver Dentro Da Área De Serviço Tem Que Você Pare Em Cima De Outro Caminhão Que Estiver Lá Mas Não Vá Para Estrada Para Você Não Ser Mutado E Não Ter Esse Contratempo Agora Fiquei Com Cartão Tacógrafo Por 28 Dias 28 Dias Contando A Partir De Hoje Que Aconteceu A Situação Não É 28 Dias Corridos 28 Dias A Partir Da Data Que Acontece A Infração Tá Bom Então 28 Dias A Partir De Hoje Aí Quando Vem Seu 28 Dia Aí Ele Zera Fica Limpo Novamente O Cartão Aí Você Já Trabalha Tranquilo A Gente Faz O Contratempos Mas Sempre Acontece Sempre Tem Alguma Coisinha Tá Bom Então Fica Aí Essa Alerta De Última Hora Já Tava No Final Já Tinha Finalizado O Vídeo Tive Que Editar O Final Aqui Para Poder Informar Para Vocês Isso Que Aconteceu Grande Abraço A Todos Compartilhe Com Todo Mundo Para Que Todos Fiquem Sabendo A Realidade Da Bagaça Abraço Valeu